Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o mercado pet. O Brasil é um dos maiores mercados pet do mundo e as empresas do setor estão cada vez maiores e mais profissionalizadas. Uma delas é a Petlove, o maior e-commerce de produtos pets do país, que recebeu recentemente um aporte de 375 milhões e busca expandir as suas fronteiras. Hoje, para falar sobre os planos da empresa, convidamos o fundador e CEO da Petlove, o Márcio Waldman. Márcio, seja bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Priscila. É um prazer contribuir e estar aqui. E de volta conosco temos também o diretor do Bradesco Corporate One, Alexandre Panico. Panico, bem-vindo de volta. Obrigado, Priscila. É um prazer estar com você aqui, com a Bram, com os nossos ouvintes e principalmente com o Márcio, nosso convidado de honra aqui. Legal. Márcio, a gente tem um costume aqui no Insights de convidar nosso entrevistado a apresentar a sua empresa. Então a gente sabe que a Petlove é o primeiro e é o maior e-commerce de produtos pet do Brasil. Mas conta pra gente um pouquinho da história da Petlove até esse momento que foi o recorde de vendas. E fala um pouco dos diferenciais também da empresa, por favor. A Petlove nasceu em 1999. Eu sou médico veterinário, eu clinicava. Eu tinha uma clínica no Bom Retiro, numa região de difícil acesso. Os meus clientes reclamavam muito do acesso, eles ameaçavam trocar de veterinário. Eu já era um aficionado por tecnologia na década de 90, já programava alguma coisa. E eu sabia que a tecnologia era uma forma de atender esses clientes à distância. E aí, em 99, logo no início da internet, montei o primeiro e-commerce de produtos pets no Brasil. Chamava-se Pet Supermarket. Eu mantive o e-commerce e a clínica até 2005. Em 2005, eu fechei a clínica e foquei somente no e-commerce. Como vocês podem ver, era bem o início da internet no Brasil. Eu não tinha grandes movimentos, grandes aderências em 2005. Em 2010, eu comecei a perceber algum tipo de tração. E começou a me dar certeza que esse business iria dar certo no longo prazo. E aí, em 2010, eu procurei ativamente investimento para eu transformar a empresa que era familiar. Era eu, minha esposa e quatro pessoas no que é a Pet Love hoje. Hoje, a Pet Love, em termos de pessoas, nós temos 800 pessoas em todo o nosso ecossistema. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o ecossistema. De 2011 para cá, nos últimos 10 anos, nós crescemos o faturamento em 200 vezes. Nós saímos de 4 milhões e, esse ano, nós vamos ultrapassar 800 milhões de reais de faturamento. Nós temos alguns diferenciais, como tecnologia própria, que faz uma experiência delightful, como a gente chama, para o consumidor. O nosso PX, que é o nosso Pet Experience, que é o nosso atendimento ao consumidor, tem um carinho especial pelos nossos clientes. Nós temos as maiores notas no reclame aqui do setor. A maior nota do setor é do nosso PX. Nosso NPS, ele gira acima de 80, que é gigante comparado com a maioria dos e-commerce que tem por aí. Só para explicar para o pessoal, que a gente usa muito o jargão do meio, né? Então, o NPS, que é o Net Promoter Score, é uma nota, que é uma pesquisa, né? Que o cliente responde ali numa escala, às vezes é de 1 a 5, alguma coisa assim, e dá uma nota para o atendimento. Agora, eu achei genial o conceito de PX. Normalmente, a gente fala de UX, né? Do User Experience, é que a gente está falando do Pet Experience. Achei muito legal o conceito. Grande parte desse time de PX são veterinários ou estudantes de veterinária, que conseguem dar algum tipo de orientação mais adequada sobre produtos aos nossos consumidores. Outros diferenciais. A gente entrega em todas as cidades do Brasil, com índice de mais de 98% de pedidos entregues no prazo. Nós temos um programa de assinatura super flexível e com o melhor custo-benefício do Brasil. Hoje, 70% do nosso faturamento é de clientes assinantes. Esses clientes são os melhores clientes, os que mais recompram na plataforma. Nós temos também uma vertical de serviços, né? Nós fizemos a fusão com a Dog Hero no último quarter de 2020. A Dog Hero é o maior marketplace de serviço pet do Brasil. Ela oferece hospedagem para quando você viaja e quer deixar o teu pet com a outra. É o Airbnb dos pets, né? Isso. Ela oferece hospedagem para quando você viaja e quer deixar o teu pet na casa de alguém que ama pet e que se prontifica a cuidar do teu pet como você cuidaria. Ela oferece passeadores. Em 750 cidades do Brasil, você pode bucar um passeador de forma spot ou recorrente. É uma assinatura de passeador. Ela oferece creche para quando você vai para algum compromisso e quer deixar o pet durante o dia. Ela oferece pet sitter. E, recentemente, nós lançamos serviço de veterinário domicílio. São mais de 44 mil prestadores de serviços no Brasil inteiro cuidando de pet, ganhando algum revenue nessa prestação de serviço e alguns vivendo exclusivamente disso. Nós temos mais de 5 mil parceiros usando a nossa tecnologia. Esses parceiros são pet shops, veterinários, hospitais e ONGs. Eles têm um e-commerce, o White Label da Pet Love, e eles fazem a venda para os seus clientes. E a Pet Love faz tudo, desde a armazenagem, a entrega e o pós-venda. É tudo feito pela Pet Love. São 5 mil parceiros usando o nosso White Label. Do lado veterinário, nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada VetSmart. VetSmart é em 2019. Fizemos, também, recentemente, uma fusão com a Porto.pet. A Porto.pet é uma empresa do grupo Porto Seguro. Ela vai se fundir à Pet Love, que é o maior player no Brasil de planos de saúde do mercado pet brasileiro. Também temos no nosso ecossistema Avetos, que é um dos maiores sistemas de gestão do mercado pet. E essa é a nossa forma de, para os nossos parceiros, para aqueles 5 mil, para centenas de pet shops, que são parceiros da Pet Love, terem uma gestão otimizada. Eles usam o nosso ERP para tudo no seu dia a dia, desde compra e venda de produtos, agendamentos de serviços e gerenciamento de ficha clínica dos pets. Nós temos mais de mil clientes, são pet shops, veterinários, clínicas. Então, esse é o nosso ecossistema. Esse é o nosso diferencial. Nosso propósito é democratizar o acesso a produtos e serviços no mercado pet e empoderar veterinários e pequenos e médios empreendedores. Esse é o nosso propósito. Que bacana. Então, a gente está falando de um business aqui bastante verticalizado e até horizontalizado. Então, vai muito além de um e-commerce. É realmente um marketplace até muito mais de serviços, de alto valor agregado, de veterinária, de até plano de saúde para pet. Nós nascemos em 99 um e-commerce e em 2014 lançamos o primeiro sistema de assinatura, que é um grande sucesso da companhia até hoje. E agora, nós evoluímos para um ecossistema. Em Foco Que história, hein, Márcio? É fantástico, né? Você ter tido um insight lá em 99, ter passado por toda essa transformação. Márcio, depois do primeiro insight que foi montar um negócio, como é que foi para trazer investidores qualificados nesses grandes fundos para serem seus sócios? E como é que você está utilizando desses recursos para capitalizar, investir no negócio da Pet Love? Nós fomos o primeiro player do mercado pet a receber investimento em 2011. Em 2011, nós recebemos investimento da Tiger Global de Nova York, da Kazek e da Monachese. Depois, vieram a Tarpon em 2019. E no ano passado, recebemos investimento do SoftBank e do El Catterton. Então, assim, todo esse capital, primeiro, desde o começo, a gente investiu em tecnologia. Mas, recentemente, com o último aporte, nós utilizamos para ampliação da nossa capacidade de logística. Hoje, nós temos cerca de 25 mil metros quadrados de área de armazenagem. E estamos expandindo para mais de 50 mil metros quadrados em todo o Brasil. Utilizamos também na contratação de talentos para reforçar nosso time, no desenvolvimento de tecnologia, nas aquisições e fusões que a gente fez nos últimos dois anos. Pô, que história incrível aqui, né? Essa do marketplace que vocês estão criando. Realmente está ficando um pacote completo, né? De produtos, serviços e oferta cada vez mais integrada ao que o ser humano consome do pet. Muito legal. Agora, falando um pouco do mercado, se você puder aprofundar um pouco, qual que é a sua visão, né? Nesse mercado que a gente estima aqui que seja mais de 35 bilhões de reais de faturamento, fora o que a gente pode ter de serviços. Como é que a gente está como país consumidor? Como é que é esse processo? Quais são os avanços que a gente enxerga pela frente? E qual é o tamanho que você estima que esse mercado pode chegar? Obrigado, Panico, pela pergunta. Excelente. Já se fala em 40 bilhões de reais desse mercado no Brasil. O mercado pet brasileiro é um dos três maiores mercados do mundo. É muito resiliente. Mesmo em épocas de dificuldade econômica, a gente continua crescendo. O que drive a isso é a humanização do pet. Cada vez mais você vê os pets dentro da casa. Eu costumo brincar com o pessoal falando que quando eu me formei veterinário em 88, os cachorros eram de segurança da casa. Eles ficavam no quintal protegendo a casa de invasores, né? De um tempo pra cá, a gente percebeu que eles estão dentro de casa. E se você hoje perguntar pra grande maioria das pessoas que tem pet, vai responder a mesma coisa que eu respondo do meu, né? Onde dorme o teu pet? O meu pet dorme na minha cama. Então, essa humanização trouxe muito mais proximidade do ser humano com o pet e com isso também driveou esse crescimento do mercado pet. Historicamente, ele tem crescido uns 6% a 8% ao ano nos últimos anos. Com a pandemia, a gente viu uma aceleração grande. Estamos trabalhando com um número de 10% de crescimento ano sobre ano para os próximos 5 a 10 anos. Nós conversamos hoje com o Márcio Waldman, fundador e CEO da Pet Love. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Priscila, Panico. É um prazer contribuir com vocês aí. Somos fãs aí do Bradesco, clientes há muito tempo. Legal. Eu queria agradecer de novo a presença do Alexandre Panico do Bradesco Corporate One. A sua presença que certamente contribuiu muito para a Bram, principalmente para os nossos ouvintes. Mais uma vez, pessoal, obrigado. É isso aí, você que nos acompanha já sabe. Toda semana tem episódio novo no seu Insights. Tchau.